Eu vou começar o vídeo de hoje mostrando para vocês esse brigadeiro que eu fiz. É um brigadeiro cremoso, leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, só isso. Não tem segredo, mas você pode fazer na sua casa, o brigadeiro que você já está acostumado, que você já sabe fazer. Ou se você ainda não sabe fazer, tem aqui no meu canal uma receita de um brigadeiro cremoso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui para vocês, tá bom? Aqui eu estou acrescentando um pouquinho mais de creme de leite, porque ele esfriou e ele ficou mais firme. Então, eu queria ele um pouquinho mais cremoso. E daí eu estou colocando uma porção pequena de creme de leite, só para deixar ele mais macio. Porque nós vamos colocar no meio da nossa torta de sorvete, que vai para o congelador. Então, eu quero um brigadeiro bem cremoso. E eu estou aqui com três pacotes de bis. Eu escolhi todo o branco, mas você pode usar o preto ou intercalar o branco com o preto. Fique à vontade, tá? Nós vamos abrir aqui todos os nossos chocolates e vamos cortar em pedaços. É importante que você faça esse processo primeiro, né? Primeiro o brigadeiro, esperar ele esfriar, depois picar os chocolates. E aí sim, nós vamos montar nossa torta, depois que estiver tudo prontinho, tá? Então, vamos lá. A gente vai cortar aqui em pequenos pedaços. Se você quiser, pode usar bombom, pode substituir também por Kit Kat, fica bem gostoso. E eu estou usando aqui essa forma. Ela tem, em média, 22,5 cm de diâmetro, 23 cm. Essa forma que abre na lateral, tá? Fundo removível. E você vai escolher a parte do bis que está mais bonita pra fora, porque ela vai ficar aparecendo, né? Em volta da torta. E vamos colocar em volta aqui, pra gente fazer a preparação pra receber o sorvete e o brigadeiro, tá? Da nossa torta. Aqui, na minha forma, eu usei 37 bis, né? Unidades do bis. E aqui, você pode estar fazendo um preto e um branco, ou todo preto também fica aí a teu critério. E agora, gente, olha só. Tô com o brigadeiro, estou com os bis picados. Esses cortadinhos aqui, eu usei uma caixa, tá? Eu estou cortando aqui 100 gramas de chocolate nobre. É um chocolate da marca Selecta, que eu gosto muito. E é aquele chocolate puro pra fazer uma ganache. Então, nós vamos colocar aqui, derreter, né? Em micro-ondas de 30 em 30 segundos. E assim que o chocolate derreter, eu vou colocar meia caixinha de creme de leite pra formar a nossa ganache. E isso aqui vai ser a cobertura da nossa torta de sorvete. E assim que o chocolate derreter, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. E chegou a hora da gente tirar o nosso pote de sorvete do congelador. Eu estou usando esse, o Galac. Você pode escolher o sabor que quiser de creme, chocolate, da marca da sua preferência. Um pote de 1,5 litro ou 2 litros também. Aqui eu estou colocando o bis picado no fundo da nossa forma. E agora sim, nós vamos colocar o sorvete. Não espera muito ele derreter pra fazer essa parte. Então, assim, tem que ser meio rápido, tá gente? Então, você coloca ele firminho, do jeito que ele tava no congelador. Vai ajustando aí, aos pouquinhos, com a colher na sua torta. E depois nós vamos colocar o brigadeiro. Agora sim, nós colocamos metade do pote de sorvete na parte de baixo. E o brigadeiro, você pode colocar a receita toda. Uma receitinha pequena, uma receita só é o suficiente. E depois, agora nós vamos finalizar com o restante do sorvete que ficou aqui num pote. Se você escolheu de 2 litros, melhor ainda, porque ele vai render mais, tá? E eu quero recomendar aqui pra vocês mais um canal de receitas e dicas de faça você mesmo em casa. Dicas de decoração, de várias coisas. Que é o canal do meu tio Ronaldo, Receitas do tio Ronaldo. Vai lá, acompanha ele, se inscreva no canal. Tenho certeza que você vai adorar as receitinhas que ele coloca lá pra vocês. E algumas coisas que ele mesmo faz em casa, na piscina, na parede de casa. E tenho certeza que vocês vão adorar. Agora nós vamos finalizar a nossa torta com a ganache que eu ensinei pra vocês. Mas esse aqui é opcional, se você não quiser colocar. Ou se você quiser finalizar com brigadeiro também. É só aumentar a receitinha do brigadeiro e finalizar com ele. E fica aí à vontade pra fazer a sua torta do jeitinho que você quiser. Bom, eu tinha esse tanto de bis aqui em casa a mais. Além das três caixas fechadas. Então eu vou ralar aqui no ralador e fazer a decoração em cima. Tá? Então assim, a gente usa quase três, duas caixas, né? No caso, pra fazer aquele cercadinho em volta da torta. E mais uma caixa pra picar os chocolates, né? O bis picado. Então, não sobra pra gente fazer essa decoração. Então, se você quiser fazer essa decoração também, pode comprar uma caixinha a mais. E aí, faça do seu jeitinho, como você quiser. Se não, não tem problema. Você pode decorar como você quiser a sua torta de sorvete. Mas eu acho que super combina. Além de ficar bem gostoso. E aí, faça do seu jeitinho. Está ficando prontinha a nossa torta de sorvete. Vamos levar ao congelador por, no mínimo, quatro, cinco horas. Ou de um dia para o outro, melhor ainda, tá, gente? Aqui, eu deixei de um dia para o outro. Ela vai ficar bem firminha, bem geladinha. E olha só, a forma é super fácil de tirar. Olha aí, que delícia. Mas eu deixei o fundo dela, claro, né? Olha só, gente. Que delícia que vai ficar essa torta. Eu quero mostrar pra vocês por dentro como que ela ficou. E coloca aí nos comentários pra mim, se você tiver alguma dúvida. Se você fez na sua casa, se deu certo ou não. Olha aí, vamos ver como ficou por dentro? E tá pronta a nossa torta de sorvete. Com muito brigadeiro, com muito chocolate. Olha isso. Gente, é muito, muito deliciosa. As crianças vão adorar. Faça e conta pra mim depois o que vocês acharam. Deixa o seu like também, que vai me ajudar muito na divulgação do canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus